Bom, gente, estamos aqui com mais um vídeo de A New Fighters, e hoje eu vou estar fazendo a estratégia dos secretos. Você sabe qual que é, Subjohnson? Não sei, mano, qual que é, véi. Basicamente, né, eu aproveitei que teve o evento lá de XP, também teve o evento de Luck, e eu pei dois secretos. Esse daqui, né, que no caso ele é o de Solid Gold, tá? Então ele tá nível 295, quase level cap, né? Cinco diazinhos aí na incubadora ele já pega level cap, que na verdade na Time Chamber vira um dia e seis horas. E também tem um outro aqui, nível 288, que eu também upei ele. E qual que é a ideia? Você agora já deve ter entendido, né? Basicamente, transformar os dois Limit Breakers. E, basicamente, o que eu vou fazer agora é transformar os secretos que a gente precisa, tá? Que tanto é esse, esse, e a gente precisa fazer mais alguns, ó. Porque um Limit Breakers já tá garantido, né? Que se a gente transformar esse em Shine, a gente vai ter mais dois aqui. Porém, eu vou ter que fazer esse e mais dois ainda. Olha o tanto de personagens que eu vou ter que transformar em Shine no vídeo de hoje, Subjohnson. Nossa, véi. Haja fragmento. Ainda mais sem trade, né? Fragmento não, fruta, né? É, fruta, fruta. Eu vou girar passivo e fragmento depois. Porque eu vou ter que, vou transformar dois em Limit Breakers, né? Vamos ter que pegar passivinha. Mas tudo bem, isso daí é uma coisa pra depois estar pensando. E a gente tem aqui, ó. Sabe, chuta... Nossa, eu já mostrei. Você viu? Eu não vi, hein? Não viu? Chuta quantas frutas secretas a gente tá? 150. Tá bom, né? Então, se você triplicar isso, você acertou. Eita prela! É, 450 frutinhas secretas. Eu acho que é suficiente. Você acha que é suficiente, Subjohnson? Ah, é bem suficiente. É bem suficiente, né, mano? Eu também acho. Então, a gente vai estar fazendo lá, ó, em Hunter x Hunter. Já quer começar a fazer agora? Você quer girar passiva pra tentar pegar a Time Lord? O que você quer fazer, Subjohnson? Fala aí. Quantos frags você tem aí de uma ilha? Que você tem bastante. Hum, deixa eu ver... Eu tenho 29. Vamos testar um pouco aí, então, dessa ilha. Tá. Pra tirar o azar, né? Tirar o azar. Contar o azar direto lá na máquina da passiva. Aí depois a gente faz tudo rapidão, né? Tudo direto. Exato, exato. Então, beleza. Ó, já vou pegar aqui. Maravilha. E agora, vamos lá girar umas passivinhas, galera. Porque o meta é pegar a passiva Time Lord, né? Time Chamber é um negócio muito roubado. Então, a gente tem que ir atrás disso, galera. A realidade do jogo virou essa e... Equipou, equipou, equipou. Cadê? Equipem? Ah, tá. Beleza, beleza, Subjohnson. O negócio é o seguinte, cara. Eu tô sentindo que hoje vai dar sorte. Pelo menos uma passiva mítica, a gente sem querer vai... Ah, tá. Eu pensei que eu tinha usado o token reroll. Que susto, velho. Nossa, que... Look 3, por favor. Por favor, para. Ai, mano. Já foi pro collector. Ô, um daquizinho 3 hoje ia ser responsa, tá? Ia ser felicidade demais. Ia mesmo. Muita. Papo reto. Vamos lá, ó. Reach 1 agora. Eu não quero. Reach 1, joguinho. Por favor, joguinho. Ajuda a gente. 27 shards agora. Tá, vamos lá. Se vir uma passiva mítica, qual que você acha que vai vir? Lucky 8. 3. Lucky 8. Que passiva é essa? É a nova secreta? Ô, Subjohnson, já pensou uma passiva secreta de Lucky? Nossa, seria legal, hein, velho? Lucky 8. Lucky 5. Lucky 4. Lucky 5. Tá maluco, mano. Ia ser muito roubado. A gente ia pegar? Não. Porque a gente não pegou nenhuma passiva secreta desde que lançou, né, mano? Mas tudo bem, galera. Não é do sentido. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando a hora, velho. Eu acho que vai vir. E quando vir, vai vir no comum. Esse que vai ser triste, né? É, então. Ó, o monsterzão. Tá aparecendo, hein? Tá aparecendo, mano. Pelo menos tá aparecendo. Nossa, mas o pior, né? Imagina pegar um monster ou um god num comum, velho? Num comum. E é o que vai acontecer, provavelmente, Subjohnson. É o que vai... Ó, um Luckyzinho 3. Nossa, tá querendo vir também, hein? Tá querendo, tá querendo. Subjohnson, eu confio. Sabe por quê? Por quê, mano? Porque eu peguei o Solid Gold no vídeo passado. Você lembra? Retrasado, na real. Então, velho. Solid Goldzão no divino. Então, agora... É doideira, tá? É. Ó, vai vir passiva mítica. Não. Caraca, o tanto de passiva mítica cai logo no meio. Tem que ficar com passiva mítica cai logo no Táticas 1. Tática 1. Beleza, jogo. E um monsterzinho. Eu queria pegar um monster num comum só de Zeus também, mano. Na moral, meu. Não, pegar só de Zeus. Vai ficar com um triplo ovo da meia aí, o negócio. Vai fazer o comum mais forte do jogo. Comum mais forte. Inclusive, galera, já quero comentar aqui pra vocês do próximo vídeo, que provavelmente vai estar saindo, que a gente tá pensando em fazer uma conta do Nubial Pro, porém de um jeito diferente, cara. Vai ser uma conta de Nubial Pro tryhard. O que seria isso? Basicamente, vai ser uma conta que eu vou estar rushando, eu e o Subjohnson. Então, a gente estaria jogando na conta aí. E a gente tentaria, mano, jogar o máximo possível. Porque duas pessoas jogando na mesma conta, Subjohnson, você concorda comigo? Vai ser muito melhor, né? Vai ser, vai ser doideira. A conta vai ficar online 24 horas, entendeu? Não vai ter tempo ruim. Então, cara, eu acho que, assim, tem potencial de, quem sabe, pegar a Top Global alguma hora, né? Nunca se sabe. E a gente vai tentar ir atrás disso. Porém, eu quero saber de vocês se vocês acham legal. Nossa, mano, passou ali a passiva. Dá até um negócio, né? Dá, mano. Nossa, dá um negócio. Se vocês acham legal essa ideia, porque a minha conta do Nubial Pro lá, que a gente inclusive já tem a série, não tá muito legal de fazer vídeo, né? E eu, inclusive, vi que vocês não estão curtindo mais muitos vídeos. Eu parei um ótimo tempão, né? E eu fiquei sem jogar e tal. E não tá tendo uma evolução muito progressiva lá. E aí fica meio chato. Só que aí nessa conta, galera, cada vídeo ia ser uma coisa nova, né, Subjohnson? Ó! Tá Melord aparecendo aí, velho. É a primeira vez que apareceu aí, né? É, não. É, apareceu a primeira vez. Ó, de novo o God ali. Ah, mas fica aparecendo essas parcelas secretas, mas só aparece mesmo, viu? É só ilusão. Ó, pior que 0.013 não é tão impossível, Subjohnson. 0.013 não é tão impossível. Porém... É, mas aí a gente tá falando de passiva, né, Subjohnson? É mais difícil. A gente não abre milhões de passivas, tá entendendo? Não, o Divino é muito menos chance, inclusive, né? Porque senão a gente já teria, tipo, vários já. Nossa, mas tá aparecendo muita passiva secreta, velho. Será que não vai? Será que tá mesmo. Ó, Solid Gold? Ai, mentira. Gastei minha sorte à toa. Já ia falar já. Gastei minha sorte à toa, mano. Ô, pior que eu tive muita sorte no Divino. É assim que a gente vê, né? 29 tentativas, cara. Não veio nada. É. Às vezes você dá dois roux ali e já era, né? É, às vezes... É o que você quer. Olha lá, ó. Ó o Wiss. Toma. Só que não, né? Vai pro Stronger 1, ó. Último segundinho. Último segundinho, velho. É, galera. Essa aqui é a realidade das passivas, tá? Teria que ficar aqui uma tarde inteira. Ô, pior que tem gente que tá o dia inteiro girando isso aqui, ó, Subjohnson. Em busca do Time Lord. Cara, tem que ter muita paciência, gente. Muita paciência. E frag, né? E... Não, é porque se fosse só paciência, tava bom, né, Subjohnson? É. Paciência nós tem, né? É, paciência nós ficava girando aqui, né? É, frag. Mas, ó, acabou, velho. Eu vou fazer uns secretos lá, porque tá com nada hoje isso aqui. Você tá vendo, né? É, tá hoje. Tá difícil, velho. Tá difícil. Então, vamos lá, cara. Eu vou começar já sem suspense nenhum. Simplesmente no que a gente precisa fazer logo, tá? Que vai ser esse aqui. Quantas frutinhas, você acha? 50. 50, pra ficar bonito. Subjohnson, pra ficar 400 frutas. Demorou, demorou. 48, o cara quer deixar 402 o negócio, mano. Ó, 50 frutas secretas, galera. Bora ver e... Ok, mano. Tá ali? Já é o que eu mais tinha medo de... Ó, 200 aqui na base, velho. Isso aqui tá mais forte que o... Dragon King aqui, mano. Qual que é o nome dele? Que eu esqueci. Kaido, velho. Kaido. Nossa, mano. Ficou muito forte, né, mora? O secretinho é muito meta, galera. Fazer isso aqui é muito meta. Inclusive, sabe o que eu já vou fazer? Vou vir aqui, Ice Wastes. E eu vou tá acelerando, cara. Eu vou gastar um subukzinho aqui. Colocar esse aqui, ó. Beleza. Coloca esse outro aqui. E o do meio, né, mano? Pronto, ó. Que, 10 dias? É, agora tá 10 dias, velho. Aumentaram isso? Aumentaram, pô. Ah, quanto tempo faz isso? Acho que foi ontem, ou antes de ontem. Mas beleza, gente. Então, ó. Vou gastar aqui duas vezes, mano. Simplesmente vai quebrar pra 5, tá? Ok. Falta 4 dias e já vou quebrar pra 2 sobre o Johnson, ó. Dale. Já foi, mano. Já foi. Dois diazinho. Vai tá saindo aí. Mano, perfeito, cara. Já vai sair um Limit Breaker muito bravo. Depois a gente só corre atrás das passivas. Eu quero ver como que eu vou fazer. Eu vou ter que gastar Robux, subjuntos. Porque, ó. Eu não tenho shard de Jojo. Não tenho shard. E aí... E não tem trade. E não tem passivary roll. Cara, eu vou ter que deixar na time chamber hoje, né? Vai ter que deixar lá. Na time chamber. É bom que daí você já faz esse time rapidão, né? É, vai fazer, tipo, em 12 horas. Dois dias. Muito bom. Muito bom mesmo, velho. Agora, vamos lá fazer os outros. Porque a gente precisa fazer outros, né? Então, deixa eu voltar aqui pra Hunter. Hunter. E vamos lá, cara. Agora a gente precisa fazer esse daqui. Esse daqui, quantas frutas, subjuntos? 27. Cara, mas esse é o pado com jait, mano. Eu vou fazer um outro aleatório aqui com 27. Só porque você falou, beleza? Beleza. 27, ó. Um aleatório aqui. Vamos ver. Vai dar, vai dar bom. Vai dar bom? Vai. Ele quer que eu perca o conjait. Ó, foi. Eu tô falando. Foi, foi, foi. Agora escolhe mais um aí. Um outro. Qualquer, qualquer número, vai. 373. Tá maluco. Tá maluco. 18, 18. Beleza. 18, ó. 60% de chance. E toma ali. 3, 2, 1. E, 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 e. Isso, beijosa. Ainda bem que foi esse daí. Ainda bem que foi esse. Eita, ele mandou um eito. Agora eu vou no meu instinto aqui, beleza? 25. Não. Quer saber? Eita, não. Calma aí. Que isso? Vamos de 15, né? Porque não é possível. Falhar duas vezes não foge, né, mano? Não, não, não. Vamos parar, jogo. Ó, sem brincadeira, hein? Toma. Aí, ó. Eita. Tá em casa, sou filhoso. Tô te falando. Deixa eu ler aqui um negócio aqui. Primeiro número que eu ver. Um. Tô brincando. Tô brincando. Ó, 25, filho. De 25 bilhões. Nossa, mas aí não. Que é pouca fruta, velho. Calma. Será? Dá conta. Vamos com 40, ó. Pode ficar 300 certinho? Toma. Boa, boa. 300 certinho de fruta secreta ali. Por favor, jogo. Não trola. 40 frutas, mano. Aí, beleza. Beleza, tá em casa. Ó, 86 aqui na base. Não ficou tão forte assim. Porém, a gente vai fazer limite breaker, vai dar uma opada, né, e tudo mais. Ah, inclusive uma coisa que eu preciso fazer. Colocar aqui, né, o caído no incubador. Tem que ser na segunda, né, porque ali já tá o Endeavor. E vamos colocar também por 4 dias, velho. 4 diazinhos aí, ó. Incubate. Nossa, será que ele tá entalado? Ô, mas tem que se programar pra conseguir farmar no sábado, hein? Ah, mas isso daqui com a Time Chamber é um dia só, pô. Esqueceu? Ah, entendi. Pode crer. É, um dia só na Time Chamber. Agora, em Flame City, velho, eu preciso colocar mais um personagem. Eu acho que eu vou colocar esse daqui logo, que aquele outro já vai ter que sair da Limit Breaker e tal, né? Então, tipo, ele vai sair já podendo colocar duas passivas. E esse daqui já vai tá upado, né? Então, ele vai tá nível 292. Aquele tá aqui nível mesmo que eu esqueci? 295. Nossa, mano, ele já tá quase level cap, então tá de boa. Aí esse aqui vai chegar bem perto. E aí, quando a gente vai fazer um Limit Breaker, ele já vai tá num nível mais interessante, né? Então, vai ser GG demais. Agora, eu acho que eu já fiz tudo que eu queria fazer, mano. Eu queria também, talvez, fazer esse Divino Shine. Será que eu faço, velho? Mano, você precisa fazer mais um Juga pra quebrar o limite, né? Cara, então, ô Subi Johnson. Só que eu não sei se eu quero fazer o Juga aqui, porque eu vou perder DPC, né, mano? Se eu fizer um... Porque eles ainda tão no meu time desse jeito aqui, tá ligado? E os dois tá level cap, mano. Então, eu não queria perder um level cap, por exemplo. Entendeu? Desse jeito. A não ser que eu pegue mais dois Juga. É, aí dá pra dar. Sim, na verdade, se eu pegar mais um, velho. Que aí eu coloco, sei lá, esse com, na verdade, mais dois mesmo. Porque um líder 3 tem o seu valor, né? O líderzinho 3. Porque vem Divino Novo e, mesmo assim, ele continua sendo muito bom, saca? É isso que eu gosto. Cara, eu vou fazer o seguinte, Subi Johnson. Só pra finalizar esse vídeo com chave de ouro. Deixa eu ver um que eu tenho pouquíssimo shard aqui, mano. Naruto. Vamos tentar essas 12 vezes aqui? Dá, Lilo. Mas pega um personagem da hora pra fazer. Meu Deus do céu. Vou fazer um multi-open aqui, tá? Dá um roletinho. Fazer um multi-open, ó. Toma. Aí, o Mythical, pode ser? Usou o Kakashi. Kakashi. Mythical não, porque vai gastar mais, né? Transforma ele em Shine primeiro. Transforma ele em Shine primeiro. Que aí vai gastar mais, ô louco? Não gasta, é um só, pô. Não, 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 não. Vou transformar em Shine em nada, não. Vamos logo. Não, vamos logo. Cadê, velho? Cadê o Kakashi? Ah, que nossa. Não vou nem achar ele se eu pegar uma passiva aqui. Ó. Nossa, Subi Johnson. Se você transformar em Shine, ele vai vir, velho. Tô confiando. Subi Johnson, não inventa moda, não, Subi Johnson. Vai dar no mesmo, entendeu? Depois, a gente faz um Shine e eu testo a teoria, beleza? Tá demorou. Ó, Reach 1 agora. Mano, eu tô sentindo que não vai vir nada nesse Kakashi. Vai vir, pô, vai vir. Vai, vai vir Tatical 2 aí, ó. Mais um min... Nossa. Passa mesmo, você passa o seu secreto. Uma hora tem que vir, Subi Johnson. Uma hora tem que tropeçar e cair. Pior que a gente não tá pegando nenhum Blessing, tá ligado? Que é 0.2. A gente não tá pegando um Giant, não tá pegando um Strong 3. Não tá vindo nada, Subi Johnson. A gente tá acumulando sorte, filho. Ah, acumulando? Tá. É, outro God. Não, não, é o terceiro God que apareceu já. Será que é no último? Pode ser, hein? É no último Shard, sabe por quê? Por quê? Não sei. Tô só falando por falar mesmo. Eu tô só falando por falar mesmo. Tomara que seja, né, velho? Eu já nem espero mais nada. Eu acho que quando a gente espera demais não vem os negócios também. É. Já percebeu isso. Que nós falamos a palavra, nós temos que confiar. Tem que... Aí fala, não confio mais. Não, parei de confiar que não vai vir nada mesmo. Vamos testar. Psicologia reversa, ó. Toma. Não veio nada mesmo, Subi Johnson. Calma aí, ó. Não vai vir nada não, Show. Ô, jogo ruim. Nunca. Nunca vem nada. É, velho. Não, não, não. Mais uma vez. Agora sincero, hein? Mas na moral, cansei já. Não aguento mais. Nossa, mano. Tira passiva e não vem nada. Não vem nada. Hit 1, velho. Não, agora é agora. É na última, Subi Johnson. Não vem nada mesmo? Não vai vir nada. Não vem. Tá roletando à toa, né, velho? À toa. E é à toa mesmo, viu, Subi Johnson. Não adiantou, não. É isso, galera. Não quero mais também, não. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, quiser deixar o seu like, seu compartilhamento, né? Seu inscrição. E tamo junto de mais. Um beijão, um forte abraço e tchau. E aí E aí